No verso 22, essa noite que Deus escolheu eu e você que está aqui mais uma vez mais para ouvir a palavra do Senhor, amém? Bom, que se diz assim em Provérbio 17, verso 22 O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos Pode se assentar, Igreja, por favor, em nome de Jesus Irmãos, eu vou ler mais uma vez agora que você está sentado, que você possa compreender mais uma vez O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos Irmãos, o que Deus está falando comigo e com você nesse momento, irmãos, é que Ele quer o meu coração e o teu coração alegre na presença do Senhor Amém, Jesus Ele quer, irmãos, Ele quer que você, irmãos, se alegre na presença dEle Porque Deus ama, ama que você fique alegre com Ele Ele te ama tanto, irmãos, Ele te ama tanto Aqui é o melhor lugar que você escolheu para estar nessa noite É o melhor lugar Não há lugar algum melhor neste lugar onde nós nascemos, onde nós fomos criados, onde nós somos vivos Que é aqui na casa de Deus Nós estamos aqui, irmãos, reunidos na presença sobre o nome de Jesus A presença de Deus, irmãos, se faz presente nesse lugar uma vez mais Assim eu creio, assim eu tenho percebido Eu já senti muito o Espírito Santo nessa noite Eu não sei se você sentiu, irmãos, cada um sente o Espírito Santo de uma forma Né? Muitos têm um jeito de rodear, outros têm de pular, outros têm de adorar silenciosamente Outros dão glória mesmo, aleluias mesmo Outros não, é assim, irmãos, ficam quietos, né? No seu íntimo, no seu interior Mas mesmo assim eu creio que Deus trabalha Agora, irmãos, eu queria estar lendo aqui em Neemias, no capítulo 8, no verso 10 Amém? Neemias, capítulo 8, no verso 10 Que diz assim Disse-lhe mais, ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada Preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a minha e a sua força Amém, irmãos? Irmãos, mais uma vez, olha só que versículo lindo aqui em Neemias, no capítulo 8, no verso 10, irmãos O que que diz aqui, irmãos? A alegria do Senhor é a tua força Irmãos, o que você está esperando nessa noite Para se alegrar no Senhor Se você ainda não se alegrou, irmãos O que você está esperando? O nosso Deus está aqui nesse lugar O nosso Deus está aqui nesse lugar Aleluia Se você ainda não percebeu a presença de Deus, irmãos Eu quero te convidar Eu quero te convidar a entrar no mesmo Espírito que eu estou nesse momento Eu estou sentindo a presença de Deus aqui em cima do altar, irmãos Eu não sei se você consegue sentir isso Mas eu estou aqui sentindo a presença de Deus Ele ministra no meu coração, irmãos Que muitos aqui têm andado com o Espírito abatido, irmãos Mas Ele diz, irmão Não temas Eu sou contigo O Espírito de Deus envia essa palavra ao teu ouvido, ao teu coração Não temas Eu sou contigo Jesus manda esse recado Para mim e para você Não temas Você não tem que temer ao homem Você não tem que temer aos espíritos malignos Sabe por quê? Porque em você nós temos um Deus vivo Um Deus todo poderoso Que criou os céus e a terra Irmãos Não temas Olha Deus falando para você Não temas Irmãos, o Espírito Santo está falando comigo Para insistir nessa palavra Não temas Talvez, irmãos Talvez aqui Vamos supor que tenha 10, 15, 20, 30 pessoas Não importa Às vezes Essa palavra não serve para os 29 que estão aqui Exemplificando isso Às vezes vai servir para uma pessoa só apenas Nessa noite Mas o Espírito Santo de Deus quer falar com você, irmãos Não temas Não tenha medo do homem Não tenha medo dos espíritos malignos Sabe por quê? Porque Deus é contigo Deus é comigo Deus é conosco nessa noite Agradeça ao Senhor, irmãos A cada dia Peça a Ele alegria Peça a Ele a força Se você não tem Busque no Senhor Busque no Senhor Vamos ler agora, irmãos Em Salmo 46 No verso 1 E no verso 2 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Glória Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes Se transportem Para o meio dos mares Glória Olha que palavra linda, irmãos Glória Deus Olha aqui no verso 1 Vamos lá de novo Salmo 46 Deus é o nosso refúgio, irmãos Deus está falando contigo nessa noite, irmãos Deus é o teu refúgio Deus é o meu refúgio Irmãos Se eu Eu creio assim que se eu não estivesse Na presença do Senhor Se eu não estivesse na casa do Senhor Eu não sei onde eu estaria, irmãos Eu tenho certeza que caminho bom não estaria Mas eu estou aqui No melhor caminho Eu e você escolhemos O melhor desta terra, irmãos Eu sei que às vezes, irmãos Você pode estar passando dificuldade Mas eu falo para você Que eu também tenho dificuldade Eu tenho certeza que ela também tem dificuldade Tenho certeza que a missionária também tem dificuldade Tenho certeza que o meu xará-jeva São também tem dificuldade Tenho certeza que esse homem de Deus Que está aqui também no altar Também tem dificuldade Você que está me ouvindo Também tem dificuldade Mas Deus fala com você Não temas O que você está esperando Para ter um íntimo com o Senhor Né? Deus é contigo, irmãos Deus é contigo Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Hoje em dia, irmãos As pessoas querem ouvir a verdade Né? Quer dizer As pessoas não querem ouvir a verdade Você sabe por quê? Porque elas não querem ser contrariadas É, irmãos É, irmãos As pessoas não querem ser contrariadas Quando nós falamos Da palavra do Senhor Né? A Bíblia Você abre a Bíblia para ela E você fala Às vezes Eu vou citar um exemplo aqui Né? Às vezes você fala Que ela não pode adorar A outros deuses Glória a Deus E você é mostrando Mesmo você mostrando para ela Na Bíblia sagrada Né? Ela não acredita Porque ela não quer reconhecer A verdade Mas a palavra de Deus Diz assim para mim Para você nessa noite Que todo aquele Toda aquela que ouvia A palavra de Deus A verdade Nos libertará Deus fala, irmãos Eu sou a verdade Deus é a verdade A palavra de Deus É a verdade A Bíblia É a verdade Você pode ter Várias conversas Por aí, irmãos Pessoas podem contar Várias histórias Da vida dela Pode ser coisa boa Pode ser coisa Da cabeça dela Pode ser um filme Pode ser um desenho Pode ser o que for Mas quando você Pega isso aqui, irmãos Isso aqui é verdade A Bíblia é verdade Tudo que está escrito aqui É verdade Eu creio Talvez Você talvez Às vezes não crê Mas eu quero crer Que você crê Assim porque você está Nesse lugar Né? Mas às vezes tem pessoas Que estão nos ouvindo Talvez da porta para fora E não crê na Bíblia Não crê na salvação Do Senhor Irmãos Mas a salvação Do Senhor É promessa de Deus Para todos Os que habitam na terra Porque eu e você, irmãos Nós somos Nós somos de Deus Nós somos de Deus Um dia, irmãos Jesus veio e disse Né? Diz a verdade, né? Por isso Ele foi crucificado Porque Enquanto Jesus Estava lá no canto dele Né? Quando ele era pequeno Ainda Né? Agora, quando começou Jesus a crescer Já na sua adolescência Já começou a incomodar Já começou a incomodar Quando Cristo Ficou adulto Cada vez mais Fazendo milagres Né? Ele falava Vai, não perde mais Né? E Num belo dia também Cristo curou Num dia de sábado Né? E não era Não era Não podia Pelas leis Da época Né? Irmãos Nós não podemos Nos abater, irmãos Nós temos que fazer A obra do Senhor Custa o que custar Aleluia Eu sei, irmãos Que hoje em dia Não está fácil Aqui no Brasil Hoje ainda está fácil Eu vou falar pra você Que está fácil Sim, sabe por quê? Porque eu e você Podemos estar aqui Nesse lugar Porque tem muitos países Que não podem fazer isso E eu e você Estamos fazendo aqui Sentado no lugar Com toda tranquilidade Com microfone alto Para outras pessoas Ouvirem Muitos lugares, irmãos Não podem nem ter uma Bíblia Eu e você Temos o privilégio De ter uma Bíblia Amém, Jesus O Espírito Santo Quer dizer pra você Também assim essa noite Você está tendo comunhão Com isso aqui? Você está lendo a Bíblia? Não precisa responder não, irmãos É o Espírito Santo Que está falando com você Aleluia Se você está se sentindo Envergonhado, irmãos Que bom, sabe por quê? Porque o Espírito Santo Está te tocando Que você não lê a Bíblia O brasileiro, irmãos Ele não tem o hábito De ler Que tirar Às vezes Lê a Bíblia Mas nós temos que ler a Bíblia Porque a Bíblia É a palavra de Deus Ela fala conosco Ela nos instrui Cada dia mais Para que você Não possamos andar No caminho errado Não podemos andar No caminho errado, irmãos Hoje em dia, irmãos É assim Muitos estão Desertando também Muitos estão desertando, irmãos Às vezes você Olha para um lado Você olha para o outro Você dá falta de um irmão Você dá falta de uma irmã Você dá falta de um filho Você dá falta de um amigo De um colega De um irmão De igreja Cadê ele, irmãos? Estão desertando Estão desertando Irmão Nós não podemos Desertar das batalhas Porque o Senhor Jesus Tem falado a verdade Pelos profetas Às vezes, irmãos Tem muitas pessoas também, irmãos Que saem da igreja Às vezes A gente está aqui No altar A gente que prega Às vezes Que tem a oportunidade Que o Senhor nos dá A oportunidade de estar aqui Às vezes A gente fala algo Né? Que às vezes Não cai bem No nosso coração Mas por quê? Porque eu Meu eu O meu coração Ele não aceita Ouvir a verdade Mas a palavra de Deus Já disse pra mim Pra você nessa noite Que a verdade Vos libertará A verdade me liberta Mentir, irmãos Viver de mentira É muito fácil Viver de mentira É muito fácil Eu quero ver você Contar sempre a verdade É igual aquele ditado Que todos nós sabemos Às vezes Você tem um amigo E sempre Ele vem te pedir algo E você Né? Sempre fala Sim Me dá isso? Sim Me empresta isso? Sim Você vai lá na igreja Pra mim Até você vai pregar Pra mim No meu lugar Mas eu não posso? Sim Aí agora O dia que Ele te pede uma coisa E você Fala não Aí, né irmãos É complicado Irmãos Nós não podemos Nos abater Hoje em dia, irmãos A UTI Espiritual Está cheia de crente É, irmãos Não é a UTI No hospital Além do mais O nosso país Também está cheio De gente Doente Pelos governantes Que não estão Cuidando da sociedade Do gente que tinha que cuidar Pra ser roubalheiro Mas espiritualmente Aqui, irmãos Muita gente Que não está nesse lugar Talvez até Gente que Frequenta a igreja Sempre também Está na UTI Porque Você está aqui Sentado nesse banco Não significa Que você está bem Espiritualmente falando É igual, irmãos Às vezes você vê Uma pessoa Andando na rua Você sabe Se ela está com câncer Você sabe Se ela tem uma doença Que às vezes Daqui a seis meses É certo dela morrer Que algum médico Deu pra ela Você não sabe A UTI Espiritual Irmão Eu reflito pra você Estar sim De crente Sabe por quê? Porque o crente Não tem levado A palavra de Deus A sério Porque Eu falo pra você Se a palavra De Deus Fosse levada A sério Pela maioria Dos crentes Irmãos O mundo Eu acredito Que não estaria Do jeito que está Mas como assim? Eu falo pra você Que muitos Seriam pregar mais Muitos Seriam falar Mas o amor De Deus Muitos Não iriam Se ver A palavra De Deus Muitos Não iriam Ficar só Carregando Bíblia Pra baixo E pra cima Carregar Bíblia É muito fácil Uma Bíblia Uma Bíblia Eu tenho Bíblia Aqui no meu celular Eu tenho Bíblia Aqui Na minha mão Aqui Eu leio Mas aqui Eu anoto Tudo que eu leio Na Bíblia De papel Porque as vezes A nossa mente É falha A maior As vezes Eu por exemplo Esqueço Muitas das coisas Então tem que estar Sempre dando Uma folheada Eu comecei a ler A Bíblia E quero continuar Ler a Bíblia Toda Eu fiz um propósito Com o Senhor Que você possa fazer Esse propósito Também E quando Deus Tem falado Profundamente O meu coração Tem aprendido Muito Você também Vai aprender Da criança Ao mais idoso Vai aprender Irmãos Porque Deus Vai falar Comigo Contigo Se você Está com o Lázaro Irmãos Desperta Tu que dormes Levanta Dos mortos E volte A viver Talvez hoje Irmãos É como eu falei Talvez você Está sentado aqui E você Está com o Lázaro Você está morto Há quatro dias Não Talvez até mais Eu não sei Quanto tempo de membro Que tem Você aqui Nessa igreja Né Mas talvez Possa ser Que você Desde quando você Entrou Você está igual Lázaro Morto Irmãos Deus não quer Que você esteja Morto Deus quer Que você tenha Vida 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 em abundância Amém Deus quer que você Comemos o melhor Nessa terra Nós somos Povo escolhido De Deus Eu e você Somos povo escolhido De Deus Todos os que estão Aí fora Também são Povos escolhidos De Deus Só que Há uma diferença Eu e você Aceitamos Ao Deus Todo poderoso Estamos Aqui servindo A Ele Eles são Também escolhidos De Deus Eles que estão No mundo São criatura A Bíblia vai nos Falar Que eles são Criatura De Deus Eu e você Que somos Batizados Que servimos A Cristo Nós somos Filhos de Deus É a Bíblia Que me garante Eu não estou Inventando Eu não estou Falando que nós Somos melhores Do que os outros Não A Bíblia nos garante Eu e você Somos filhos de Deus Quem não crê Quem não for batizado Também diz Será condenado Glória a Deus É irmãos É forte Mas aquilo Diz que a verdade Se você ouvir a verdade Vai te libertar A verdade Que te liberta Glória a Deus A Bíblia nos garante ainda Que se você estiver morto Creia em Cristo Que você viverá Um dia Irmãos Esse corpo aqui Vai virar nada Um dia O teu corpo Vai virar nada Nós somos formados Por 70% De água Um dia Quando você falecer Na nossa carne Nós vamos secar Todo mundo Vai passar por isso Irmãos A não ser que Cristo Vier aqui hoje Não sabemos Irmãos Irmãos Vamos vigiar Vamos vigiar Entrar nesse lugar Irmãos Entrar em outro lugar Quando você tiver Se for um lugar Que tiver escrito Aqui é a casa de Deus Irmãos Entre Se ajoelhos Se for possível Glória a Deus Fale com teu Deus Sabe por quê? Porque isso aqui Não é bagunça não Isso aqui não é bagunça Isso aqui é a casa de Deus Aleluia Quando você chega aqui Muitas pessoas já estão orando Para que esse culto A presença de Deus Se faça presente Muita gente paga o preço Você tem pagado o preço? Eu tenho pagado o preço? Nós como igreja unida De povo de Cristo Temos pagado o preço? Às vezes você fica Criticando o irmão Que está aqui na frente Que vem ter uma oportunidade Que só é do versículo E às vezes você Que nem isso não faz Nem isso Você às vezes É capaz de fazer Você às vezes É capaz de reclamar De um louvor Para alguém que vem Louvar aqui Mas será que você Também tem a capacidade De ensaiar Para vir louvar? Será que você Tem a capacidade De pedir a Deus Um dono Para vir pregar Para vir louvar? Para vir ter a palavra? Para que Deus fale contigo Fale conosco Que cada um que passa aqui Que tem a oportunidade Na frente, irmãos Deus fala comigo O que eu falo aqui, irmão Não é para mim É sempre para mim Mas muito mais Serve para todos nós aqui Amém Primeiro bate aqui Corta aqui Vai depois cortar aí Nós somos um povo, irmãos Nós temos que ser mais unidos A união do ano de tarde Faz a força Se você e eu Tudo que for ligado aqui na terra Será ligado no céu, irmão A dureza não está nas palavras Do Senhor Mas sim no coração do homem Olha aí, irmãos Deus, irmãos É para servir a Deus Não é fácil, não Está pensando que servir a Deus É fácil? Não pode isso A palavra de Deus Falou muita coisa, irmão Não pode A palavra de Deus A maior parte das coisas aqui É não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo Mas é para o nosso bem Você está pensando que isso aí é bagunça Como eu falei, irmão Não é Servir a Deus, irmão Nosso Deus não é um Deus de brincadeira Não é um Deus de brincadeira Nosso Deus não está brincando De ser Deus Ele é Deus E ponto final Queira você Eu ou não Ele é Deus Ele te criou Ele te escolheu Ele me escolheu Ele escolheu eu e você, querido Minha querida Nessa noite Meu irmão Minha amada Ele escolheu eu e você Para adorar Para adorar Ao seu nome santo Irmãos Vamos adorar A Deus Vamos ter mais comunhão Não é a palavra Que é amarga Mas é a boca De quem A experimenta Você entendeu, irmão É Eu vou ler mais uma vez Rapidamente Não é a palavra Que é amarga Mas é a boca De quem experimenta Já viu Quando você come Uma coisinha docinha Ai que delícia Você come Saudadinho, missionário Hum, está bom Mas às vezes Quem não gosta De mustafo Ai, claro Eu não gosto É amargo É, se você experimentar A palavra de Deus Nessa noite Como um mel Ela vai ser como um mel Para as vidas Né Agora, se você Tudo que eu falar O que Deus está mandando Eu falar para mim E para você Se você entender Que está comendo giló Que às vezes você não gosta Eu adoro giló Eu não gostava Eu aprendi a gostar Né Mas se você entender Que é um giló Vai ser amarga Depende, irmãos Depende muito De quem vê De quem come Os que creem Que ele é Deus Se interessam Por aquilo Que Jesus Tem a dizer E não se escandalizam Glória a Deus Olha aí, irmão Você se interessa Pelas coisas de Deus Nessa noite Amém Eu posso ouvir um amém Nessa noite Amém Aleluia Eu me interessa, irmão Pelas coisas de Deus É por isso que Eu estou aqui É por isso que eu tenho Essa oportunidade Uma vez mais De estar aqui Glória a Deus Às vezes, irmãos Tem dias Que Às vezes você ouve Um pregador aqui Falando Ou numa rádio Uma televisão Qualquer outra Denominação E às vezes você vê Ele meio arroz e feijão Você fala Hoje está Nossa, está bom hoje Hoje feijão e ovo Glória Mas tem dia, irmãos Que Deus também fala Profundamente Dá uma salada de frutas Até para você Comer uma sobremesa Mas que você Tem que experimentar, irmãos Abrir o seu coração Porque mesmo no dia Do arroz e feijão Ele está te sustentando Ele está me sustentando Ele tem me sustentado A minha vida Será que Deus Tem sustentado a tua vida? Será que você quer Que ele seja Ter um Deus Na sua vida? É, irmãos Ele é o Santo Deus Ele é Jesus Nome sobre todo Nome sobre todo Nome, irmãos Ele é o Santo Deus, irmãos Você também pode ser santo A palavra de Deus Também nos diz Seja santo Assim como eu sou santo Irmãos O que eu vou falar É muito forte Está aqui na palavra de Deus Sem santidade Ninguém verá a Deus É complicado É fácil servir a Deus? Não é fácil Não é fácil, irmão Não é fácil servir a Deus Ninguém matou a Jesus, irmãos O que matou a Jesus Foi a sua entrega Você sabia? Ele escolheu morrer por você Porque o homem Não tem esse poder De matar a Deus Você entendeu, irmãos? Deus escolheu se doar Ninguém matou a Cristo Não, irmãos Judeu nenhum matou a Cristo Romano nenhum matou Deus escolheu o seu filho Unigênito Para aquele que Todo Todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Glória a Deus Glória a Deus Oi, irmãos Glória a Deus Creia, irmãos Glória a Deus Creia nesse Deus Glória a Deus O Espírito Santo está muito forte Nessa noite, irmão Glória a Deus Creia nele É, irmão Olha só, meu Toca Aleluia O Espírito Santo está Creia nesse Deus Glória a Deus Ele é poderoso Glória a Deus Deus é maravilhoso Glória a Deus Deus é maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus Eu não sirvo um Deus Fraquinho Eu não sirvo um Deus De boneco Eu não sirvo um Deus Que fica no instante Eu sirvo um Deus vivo Aleluia a Deus Eu sirvo um Deus vivo Já não Já não Há mais condenação Para aqueles que creem Em Cristo Jesus Glória a Deus Não tem condenação não, irmãos Em você não somos condenados Ao contrário Porque eu e você Cremos em Cristo Obedecer, irmãos É a chave do meu milagre Do seu milagre Amém? Amém Todos querem obedecer A Deus nessa noite Glória a Deus Irmãos, tem Credo nesse Deus Amém, Jesus Eu creio muito nesse Deus Eu não sei você Mas eu creio nisso Eu quero crer nessa noite Que você Crê Talvez mais do que eu Se não mais do que eu A mesma coisa do que eu E cada vez mais Infinitamente mais Em você Amém É por isso que eu não Desisto de vir Nesse lugar Ou qualquer outro lugar Que esteja escrito aqui É a casa de Deus Amém Jesus Não importa o nome, irmãos Da denominação Somos um só povo Glória a Deus Somos um só povo Lá em cima, irmão Não vai ter divisão, não O cara que é cego Vai enxergar O cara que é mudo Vai falar Você que Cara, que já morreu Vai reviver Você que tá todo quebrado Todo correntado Não importa Lá em cima Você vai ser limpo Todo mundo vai ser igual Não vai ter diferença, não Não vai ter diferença Não vai ter diferença Irmãos Eu quero falar aqui Rapidamente também Pra não alongar muito Aleluia Fuja de algumas pessoas Que eu vou citar pra você Fuja de pessoas arrogantes Sabe por quê? Que ela Confia Ela inspira Arrogança, sabe? Uma pessoa Uma pessoa que Arrogante, irmãos Deus não quer isso Segundo Pessoas vítimas, irmãos Fuja dessas pessoas Que se fazem de vítimas Elas nunca admitem O seu erro Admita o teu erro Mas não é pra mim Não é pro teu irmão Não é pro padre Não é pro pastor Pro teu esposo Não, pra Deus Admita o teu erro pra Deus Porque ele sim Pode dar o perdão Aleluia Pessoas, irmãos Controladoras Também Fuja dessas pessoas Elas acham Que estão no controle KKKKK Pra elas Sabe por quê? Porque quem tá No controle É Deus Quem já jogou jogo Videogame Deus tem o controle Lá no céu Pra você Deus fala assim Pra você Nessa noite Olha o meu controle Ele quer descontrolar Ele quer descontrolar Mas isso basta você Entrar no jogo de Deus Eu estou no jogo de Deus A vida não é um jogo Mas Deus Ele quer descontrolar Nessa noite Sabe por quê? Porque Deus é todo poderoso Amém, Jesus Glória Fuja das pessoas Invejosas também, meu irmão Aquelas que sempre querem O que é seu Ou até mesmo O que pode ser seu Ou de qualquer pessoa Fuja delas, irmãos Se você sabe Se você conhece Uma pessoa Fuja delas Silvo Fuja das pessoas Mentirosas Que a mentira É do diabo Esse negócio de mentir Aqui, mentir ali Sai de fora As pessoas que Que falam Que vão fazer Que vão fazer Elas nunca fazem Na hora Elas ó Pulam de um barco Pega o botezinho Dela Vai embora E se possível Ela dá chão Na vida Pra te dar Um tiro de canhão Pra te afundar junto É É complicado Irmãos Cuida das pessoas Negativas Eu tô terminando Mas é porque Deus tá falando No final Se você Prestar atenção Que o Espírito de Deus Tá falando Você vai Filtrar alguma coisa De bom Nem que seja Uma coisa de bom De tudo que eu tô falando Aqui Vai servir pra você Pessoas negativas Irmãos Né Aquelas também É sexto Pessoas negativas Aquelas que diz Que nada vai dar certo Você já tem certeza Que eu já tive Pessoas assim Cada um de nós Aqui Talvez até uma criança Aqui Falou pra um colega Ô coleguinha Eu vou ganhar isso Meu pai Vai me dar aquilo Vai nada Tenho teu pai Lascado Lascado Lá dormindo Até a sexta Mais Que ele pede Não sei aonde Irmãos Sai dessas pessoas Pessoas também Irmãos Gananciosas Que só pensam em ganhar Ganhar pra si próprio Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ou só pensam em si próprio Oitavo Pessoas sem caráter Irmão Sai fora dessa gente Irmãos Caráter é assim Olha só Ou você tem Ou você não tem caráter Caráter é assim Nono Pessoas com foqueira Irmãos Ih O que mais tem Nesse mundo Né Seja crente Seja não crente Seja Seja lá O que for religião O que tem de gente Fofoqueira Sai fora dessa gente Pessoal Nome de Jesus Está amarrado Décimo Eu estou terminando Pessoas que julgam Sai fora dessa gente Irmãos Pessoas que julgam Porque Só Deus Tem esse direito Só Deus Tem o direito De julgar Você não tem o direito Eu não tenho o direito De julgar Você não tem o direito Mas o nosso Deus tem O direito De julgar toda a igreja Por isso que aqui A Bíblia nos relata Que algum dia Eu e você Vamos pagar Tudo o que eu e você Fazemos aqui nessa terra Sagem de bem Ou sagem de ruim Amém? Amém Você sabe como descobrir Se um profeta É mentiroso Ou se ele É verdadeiro Nós vamos ler Rapidamente Se você puder Aqui em Deuteronômio Dezoito No verso Vinte e um E vinte e dois Sabe por que Irmãos? Que tem muita gente Que fica indo E profetar Ah o pastazinho Vai naquela igrejinha Ali que o pastazinho É terra da minha vida Sabe? Eu vou lá E vai falar Da minha vida Irmãos Pode ser que sim Deus fala sim É verdade Só que tem muita gente Que só está indo Atrás De profetar Vamos ler lá Deuteronômio Dezoito Versos vinte e um E vinte e dois E se Disseram No teu coração Como conheceremos A palavra Que o Senhor Não falou Como que você vai conhecer? Deus está falando aqui Para mim e para você Nessa noite No verso vinte e dois A resposta Quando tal profeta Falar em nome Do Senhor E a tal palavra Se não cumprir Nem se suceder Assim Esta é a palavra Que o Senhor Não falou Com soberba A falou O tal profeta Não tenha Temor dele Assim está escrito Na Bíblia O que significa isso? Vamos supor Eu aqui falei Amanhã irmã Na sua casa Lá vai chover Só na sua casa Vai chover Se não chover Amanhã na sua casa Eu sou o profeta mentiroso É isso irmão E muita gente Tem caído Nesse tipo de gente Para terminar A grandeza De um ser humano É conhecer Os seus erros E consertar Os seus maus caminhos Irmãos Vamos reconhecer Os nossos erros Nesta noite Hoje foi louvado Aqui Pelo meu chará Jefes Foi falado Aqui Sobre como está O seu vaso Nesta noite Né Como está O seu vaso Como está O meu vaso Será que Ele está rachado Como foi falado Nesta noite Será que Ele está Com um pequeninho Curo Ou será que Ele está Transbordando Na mesa Ele está Transbordando É assim que Deus quer Que eu e você Fique Mas se tiver Corrachado Se tiver Quebrado Se tiver Ressecado Por dentro E por fora Deus assim não quer Deus a única coisa Que Ele quer Ele quer te quebrar Mas Ele quer te transformar Num vaso novo Amém Ele quer te abençoar E assim eu quero entregar A minha rica Essa rica oportunidade Uma vez mais Sobre o nome De Jesus Você pode aplaudir O Senhor Nesta noite Amém Amém